Música Bom dia, o professor Fausto Castilho É pra aí Então, obrigado Ô professor, chegamos na hora? Tudo bem? Como está? Marcaram 10 horas? Estamos 10 horas aqui E estão na horinha certa Na horinha certa, tudo bom? Com licença Professor, você gostou do resultado final dessa edição bilingue do Ser e o Tempo, do Heidegger? É, esta edição é muito bem feita O que eu saiba é a única edição bilingue deste livro em todo o ocidente Em todo o ocidente Não há nenhuma outra edição E é importante que seja bilingue, porque você pode buscar E ela é bilingue e compaginável E você, isso para o estudante, para o estudioso em geral, é muito importante Porque você faz a prova do que ele diz no próprio texto Quando você fala em Heidegger Você tem que dizer qual deles Porque são três Existe um primeiro Heidegger Falando na sucessão Existe um primeiro Heidegger que é um teólogo cristão, católico Existe um segundo, que é o filósofo que produz, por exemplo, este livro Este texto, é esse livro Que é o livro de filosofia mais importante que ele produziu E existe um terceiro Heidegger Que se afasta da filosofia e cultiva o que ele chama de o pensar Das Denken Das Denken O pensar Ele, então, deixa de ser um filósofo Já deixou antes de ser um teólogo E agora se limita a ser um pensador Ou você vai ao teólogo Ou você vai ao filósofo, como neste livro Ou você vai ao pensador, que é o último Heidegger Este livro Teve uma importância muito grande no século XX Pela sua ressonância Isto é Ele influiu Uma série De filósofos E mais do que filósofos De outras áreas Por exemplo Do livro Deste livro depende Gadamer Depende Marcuse Depende Löwitt Depende Anna Arendt Beeswanger Emil Steiger Sartre Sartre, por exemplo Retira deste livro A noção de existência E vai relaborar essa existência A partir Do livro A partir deste livro Isto resulta em que? Resulta em toda uma tendência da filosofia Que se chama existencialismo Existencialismo O filósofo É muito importante Em Heidegger É muito importante Só que No final Depois de publicar este livro Ele vai se afastar Pouco a pouco Da filosofia E vai Elaborar Um pensamento Que procura Negar Não apenas se afastar Mas negar A filosofia É mesmo É Então O senhor vê que Falar em Heidegger Como tal Não é suficiente É preciso Falar um pouco de cada um Isto É preciso Prestar atenção Em qual dos Heidegger Você está se referindo A qual dos Heidegger Você está se referindo Por que que o senhor resolveu Esse livro Esse trabalho de tradução Que o senhor fez aqui Desse livro Demorou muito tempo Para fazer isso aí? Muito Muito tempo Eu comecei Eu ouvi falar em Heidegger Quando Aqui em São Paulo Começou a chegar Começaram a chegar Alguns exemplares Da revista Do Sartre Por aí Eu soube Da existência De Heidegger Porque Dois ou três números Dessa revista Publicaram Uma polêmica A respeito Da adesão dele Ao nazismo Essa foi Uma outra Faceta A época Era logo 1947 Eu acho 46 47 Pós guerra Logo depois da guerra Isto era um tema Bastante Incandescente É Vamos dizer No mínimo Depois disso Eu assisti Uma aula De um professor Francês Que passava Aqui por São Paulo Em que ele Fez a leitura De uma carta De Platão A carta Sétima De Platão Sim E aquilo Te mexeu com você? Aquilo Eu descobri Que havia filosofia Eu não sabia O que era Eu tinha Já quando Garoto Eu tinha muitos Amigos Intelectuais Um deles Era o Oswaldo De Andrade Diz Você tem de ir embora Podendo ir Você deve ir Só que eu não sabia Para onde A Sorbonne Tinha o melhor Corpo docente Em filosofia Em 49 Eu entrei Para o curso De filosofia Lá da Sorbonne E fiquei O tempo todo Até concluir Quando Estava mais ou menos Na metade Do curso Merleau-Ponty Que era meu professor Me disse Que o Heide Queria voltar A dar aula Isso depois Daquela Depois da desnazificação Desnazificação Da desnazificação Foi assim Que eu acabei Indo assistir Ao curso De Heidegger Que se chama Que significa pensar Publicado posteriormente O curso foi em francês Ou em alemão? Em alemão Você já falava Agora eu tinha estudado Alemão Durante aqueles anos Todos Por causa do livro É mesmo? É Olha que interessante Então por causa desse livro Você foi aprender alemão? Eu pertenci a um pequeno grupo De estudantes Que estudava alemão A partir do livro Muito legal Quer dizer que a minha embocadura Nesse livro Data do meu tempo De estudante De rapaz Do tempo de estudante E é isso que eu preparei Para os meus alunos No fundo Porque quem vai se beneficiar mais Com esta edição São os estudantes Os estudantes De filosofia Porque tem aqui O paralelo entre o alemão A possibilidade De fazer o tempo todo A comprovação Porque é difícil Traduzir do alemão Principalmente textos De filosofia Para o português A gente não tem Vamos dizer assim Correspondências Você tem de inventar O mundo de coisas Em português Tem que inventar palavras Ou conceitos Vamos dizer assim Você tem que traduzir o conceito Tem que ser fiel Ao que o filósofo diz Mas com palavras em português Coisa inédita Porque não há tradição filosófica Na língua portuguesa Então esses pensares Todos dele aqui Não correspondem O pensar dele Não corresponde em português Não tem um texto Você tem de inventar Muitas coisas Agora Você estudou Teve que estudar mais alemão Para fazer essa tradução completa Você não ficou só naquele Ah sim Claro Eu tive de ir adiante Eu tive de ir Porque não é qualquer um Não é qualquer tradutor Inclusive Que tem que ter Primeiro Esse teu conhecimento De filosofia Para fazer uma tradução Desse tipo E um conhecimento Bastante profundo Da língua alemã Não é? Mas o mais importante É o português É, né? Para poder buscar soluções Você pode conhecer Bem O idioma Do autor Alemão Francês Inglês O que seja Mas o seu português Não é Suficiente Então Qual é o segredo? É você estudar Novamente O português A partir do latim Por uma razão Muito simples É que Heidegger Ele é um conhecedor profundo Dos idiomas Todos Que ele emprega Do grego Do latim Para não falar Nas línguas germânicas Ele usa todas as línguas Ele é um conhecedor Dos idiomas ocidentais É um conhecedor profundo Daí aqui você também traduz do latim Ah, tem de traduzir Agora O problema É que você não consegue Traduzir para o português Entendido Se você Não vai ao latim Não tiver uma base do latim Porque é lá que está a origem Sim, entendi Então é um trabalhão danado É um trabalhão Mas você não fez então Isso aqui de um fôlego Vamos dizer assim De jeito nenhum Levou 30 Eu comecei em 49 Já lá atrás Você já começou lá Só em 1980 É que eu me dei conta De que tinha traduzido A obra toda Você foi traduzindo Por seu uso É isso? É São 30 e tantos anos Eu fui traduzindo Eu fui traduzindo Pouco a pouco Não Na sequência Normal Sim, na sequência normal Mas Por partes Para usar em seminários Sim Isto é No fundo Foi o meu trabalho acadêmico Que Deu suporte A essa Como se diz A entrar Numa coisa Tão maciça Numa empreitada Vamos chamar assim Uma coisa Tão compacta Foi o meu trabalho acadêmico Então, quer dizer Ao longo Quando você foi precisando No fundo Se há Uma pessoa Que se beneficiou Da sua profissão Foi O próprio professor Porque Foi obrigado A preparar os textos Para os alunos Sim Para os seminários Aulas Cursos E ao mesmo tempo Resultou Na publicação Mas agora Recente Você deu uma repassada Ah, sim Já Olha Essa repassada Começou nos anos 80 E terminou agora São quantos anos? São 20 e tantos anos Queria que você falasse um pouquinho Sobre essa Essa Opção dele Essa adesão dele Do Heidegger ao nazismo Como é que se deu isso? Uma pessoa Que tem um pensamento Desse que ele tem Olha Ninguém consegue Entender isso Mas Eu atribuo Pelo menos em parte A origem Camponesa Como se diz Montanhesa A origem Do Heidegger Ele é de uma região Conhecida Pelo seu catolicismo Fervoroso E Atrasado Reacionário Por isso que você fala também Que ele teve aquele Um deles Um Heidegger É o Heidegger Teólogo Católico É esse aí Tudo bem Você foi direto Eu tenho Lá Minhas hipóteses A esse respeito Há muitas explicações Há muitos Muita gente deve ter falado Porque é uma espécie De escândalo Como é que o maior filósofo No século XX Onde é assim No século XX Pode Aderir Ao Ao O nazismo Uma coisa É difícil de compreender É insuportável Pensar nisso Diante daquele gênio Porque o cara Era um gênio Que tinha sido O reitor Nazista O senhor pode imaginar O meu mal está Mas aprendeu muito Ali com ele Ele é Heidegger Como é que você Pode Se situar Diante De Uma obra Como esta É que ela É pluridimensional Ela tem Tantas dimensões Que o episódio Do cara Aderir ao nazismo Passa Diante dessa Multiplicidade De aspectos Que pega São Aspectos Que pegam Toda a história Da filosofia Desde os gregos Ele trata De tudo Ele trata disso Com a maior Tranquilidade Ele é senhor Da matéria Agora Como é que pode Aderir ao nazismo Você fica Você passa A sua vida E não consegue Descobrir Sem conseguir Entender Este episódio Muito bem professor Muito obrigado Parabéns então Por esse trabalho De Da sua existência Vamos dizer assim No fundo é isso Porque quantos anos O senhor ficou Desde 49 49 49 Trabalhando nisso Tem mais 60 anos Que o senhor está Envolvido com este livro Então quer dizer É um trabalho Muito íntimo Vamos dizer assim Do seu íntimo Parabéns pelo trabalho Agora Em relação ao nazismo Do Heidegger Isso aí a gente vai ficar Você não tem muito o que dizer Obrigado professor Obrigado